Olá, bem-vindos ao Unicentro TV. O projeto de internacionalização da Unicentro passa por convênios importantes como o Unibral, que possibilita o intercâmbio de cente com a Universidade de Rottenburg, na Alemanha. Recentemente, um colóquio apresentou os acadêmicos de engenharia florestal do campus de Irati e participaram do intercâmbio. Eles relataram suas experiências. Acrescenta muito, tanto na área de engenharia florestal, que foi a área que a gente foi fazer o intercâmbio, quanto pessoalmente, culturalmente. Eu acho que vai abrir várias portas. Tem a oportunidade agora de estar fazendo, continuando os estudos na Alemanha, fazendo o mestrado. Agora a gente já tem um contato, então fica mais fácil. São aulas mais de discussão, não tão expositivas, o professor só falando. Tem bastante discussão aluno-professor. E para cada aula de discussão existe uma aula prática. A gente teve que reaprender a engenharia florestal, porque lá o clima é diferente, as árvores têm um crescimento diferente, espécies diferentes. Se eles precisam identificar uma espécie, eles coletam um galho e olham o galho e o botãozinho. Aí com isso eles têm o nome científico, o popular, a família e tudo mais. Eu fico muito feliz por ter conseguido um intercâmbio na universidade ainda, porque eu nunca tinha feito uma coisa tão grande na vida. E isso com certeza eu vou levar para a vida inteira como um grande ensino, muita experiência eu adquiri. A coordenadora destaca os objetivos do colóquio. A ideia era juntar os alunos para um bate-papo, para que eles pudessem trocar, contar as experiências, o que eles viveram lá na Universidade de Rotemburgo, na Alemanha. E também fosse um espaço para os alunos que estão indo ou que pretendem ir, que querem ir para a Alemanha, fazerem perguntas. E eles pudessem conversar em relação a esse tema que gera tanta curiosidade e expectativa nos nossos alunos. E o Unicentro TV fica por aqui, mas continue ligado. Em breve nós retornaremos com novas informações da nossa Universidade. Um abraço a todos e até mais.